Uma cena que eu nunca vou esquecer, ter coragem de levar os meus dois filhos pra dentro da sala de tortura, eu não sabia o que fazer. Aí o bicho pegou, e eles começaram a prender gente pra caramba, a matar gente pra caramba. Eu fui pendurado, um dia duas horas da tarde, foram me tirar oito horas da noite. Tinha cabelo comprido, me levantavam pelo cabelo. Aí os caras começavam a passar a mão. É uma coisa muito torturada. É uma coisa de armamento na minha costela. Eu estou dizendo muito que eu estou aleijado. Ah, todo mundo diz que foi torturado. É mentira. Nunca, nunca, nunca. Nós não somos monstros. Tem que tentar ter o Exército Brasileiro. Eu sou eu, não, senhor. Certamente houveram excesso. O que você está chamando de excesso? Sua aqueleta é fato. É fato. Paulo de Arara é fato. É fato. Ah, mas por que que vocês estão investigando só o lado dos militares? Esse é o lado. Nós fomos presos, julgados, torturados, condenados. Eu preferia que ela tivesse morrido num acidente. Você não preferia? A repercussão desse corpo na minha alma é... Desculpa, gente, mas é muito duro.